Oi gente, eu sou a Charly Alex e o vlog de hoje vai ser um vlog super legal Vai ser o seguinte, hoje eu vim cuidar de um pet diferente É um pet, gente, que é quase impossível você acertar em qual vai ser Vou cuidar de um pet hoje, não sei se vai ser fácil ou difícil Mas antes, vocês estão notando alguma coisa diferente aqui no lugar? Se espalhem, vejam o que será que tem algo diferente aqui Olhem bem O que será? Ele está nessa árvore, né? E o que será, gente? Vamos ver se vocês acham Uma miota? O que será? Vamos lá, uma, duas, meia e... Tcharam! Olha a luz Então, gente, isso aqui é chamado iguana Não é nem camaleão, nem largata, é uma iguana, sabe? Que é uma espécie de largata E eu não consigo pegar nele, gente Não sou um irmãozinho, mas eu não consigo pegar nele, porque... Mas tem esse vinho, eu vou tentar pegar ele por vocês, tá? Então vamos lá, vamos pegar ele? Pode, aqui no Nordeste a gente chama de camaleão Né? Vai lá Ele é novinho, ele não consegue se alimentar E ele tem um rabo enorme, galera Acharam ele e a gente trouxe pra não deixar morrer de fome, tá, gente? Chegou bem pequenininho aqui Olha aí, ó Calma Então chegou... Ai, pai! Gente, lembrando que o rabo dele era muito mais... Não, não... Mas ele cresce Aconteceu um equívoco O rabo dele mais... Por aquilo que pareça rabo de largato cresce, gente Isso é incrível Era como se fossem igual humanos, sabe? Era como se os humanos fossem iguais Se abraçavam parte do corpo e crescessem Mas não Como era o nome que se dá? O que? Tem um nome que se regenera Se regenera Perder o rabo se regenera Será que ele parta também ou só rabo? Não sei, acho que a parta não, acho que não Vamos testar um, porra, brincando Então, gente, hoje a gente vai cuidar dessa iguana camaleão Como vocês quiserem chamar, tá bom? Na cidade de vocês, como é que ele se chama? Lembrando que ele é a mesma coisa que espécie de cobra, assim Porque eles trocam de pele, né? É, e também tem... Ele é a mais verde, que tá tratando de pele E também tem o sangue frio, né? Tem o sangue frio e prefere o calor, né? É isso? É Qual é o frio? Nesse, ele é um répte, né? O sangue dele é frio Vamos lá? Vamos Agora nós vamos alimentá-lo, né? Gente, então, a gente vai alimentar ele E lembrando, ele não consegue comer sozinho Beber água e aprender, não se comente, é isso Ele aprender beber água e se comente Então vamos já cuidar antes de comer da ele O que ele come? Ele come insetos, legumes Frutas Frutas Vamos primeiro comer essa carne Com comida Deixa eu mostrar a comida pra vocês Vem pra cá A com que ela utiliza Ai A gente vai usar a pinça pra botar a comida na boca dele Parece que eu já adoro abrir aqui Então, que é o que ela é expressadora que vai me ajudar Gente, isso aqui são peles e escamas de minhocas pequenas É, mas tem o nome disso aí Eu esqueci o nome Aqui, olha Como se fosse gogo pra pescar, né? Essas são mini minhocas E tem umas maiores minhas Eita, rapaz, tá na meta o nome disso aí que dá Cadê? Acho que eu vou achar que Tem umas bem marinhas Essas aqui são muito grandes, olha isso Olha o tamanho dessas Porque conforme ele vai crescer Nas comidas vão ter que ficar mais grandes A gente, quando ele comer e poder... Esqueci o nome que se dá Mas tem um nome, ele não chama minhoca Sai cosquinha, gente Vamos lá Ele tá no caramba Como a gente vai dar comida a ele? Eu abra Ele não sabe comer, não sabe abrir a boca Aí A senha vai segurar ele E eu vou botar a comida Ele já mijou em mim, tá, gente? Uma vez Já, senta aqui Tentar abrir a boca Tem que começar com água, não, tá, comida? Tá, comida Vai ser difícil Essas minhocas grandes, não você vai conseguir pegar, não Chá, eu não vou conseguir abrir a boca dele, não Vai conseguir ou vai chamar a Ashley? Eu preciso chamar a Ashley, galera Eu consegui pegar a minhocas, mas a gente não sabe abrir a boca dele Então eu vou chamar a Ashley Voltamos Voltamos já já Então, gente, trouxemos a Ashley A Ashley é quem sabe abrir a boca dele Eu vou tentar colocar esses minhocas Eu vou chamar a minhocas, não sei o que, não É porque ele é novinho e ele não abre a boca sozinho É, ele não deixa, não Mas não machuca, não é? Não, eu não posso É meio complicado, gente, tirar comida a ele Quando ele morder, tu solta Vai, gente Eu perdi Cadê o bichinho? É complicado, mas tem que alimentar Tem que alimentar o bichinho Olha o dedinho na boca Aê! Comeu Muito bem É ter que comer uns 4, uns 10, né? Ele já comeu hoje, viu? Já comeu Pronto Então só mais uma pra gente Esse negócio se mexe muito rápido É, é verdade Já mostrou as pequenininhas? Já Eu vou até mostrar o nome desse, gente Tem um nomezinho É que nem fosse o nome Aaaaaah! Oxê Toda a vela faz isso Vai passar Tá na parte agora Quer tentar? Abra a boca dele O nome dele como é? Rango Rango Agora pra ele beber água Como é que faz? Abra a boca dele, rapidinho Só joga água no chão Que normalmente não vai a água Ai, gente, comeu Joga ali no canto Ah, já jogaram Deixa ele lá e ele bebe sozinho Ninguém pode subir no bicho Então, gente, é assim que ele bebe água Derramaram um pouquinho ali Depois ele vai lá Né? E ele cresce muito, né, Echalha? Sim, gente Aí ele vai botar uma foto aí pra vocês verem mais ou menos como é que ele vai ficar Então, gente, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Deixa muito like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Agora bota ele no árbitro natural dele Tchau